Oi maravilhosas e maravilhosos, tudo bom com vocês, gente? Então, vou gravar um vídeo bem diferente, esse vídeo eu nunca gravei aqui no canal, que é suposições sobre mim, o que vocês supõem que eu faço, o que eu não faço, o que eu sou, o que eu não sou. Hoje eu vou estar gravando pra vocês, tá bom? Eu deixei lá na caixinha do Instagram pra vocês sugerirem algumas posições sobre mim, enfim, pra me estar gravando o vídeo e vocês deixaram. E eu separei algumas, passei aqui pro telefone do Jean pra estar respondendo aqui nesse vídeo, tá bom? Então, se você tá assistindo e não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa like e bora pro vídeo. A primeira exposição, gente, eu não vou saber o nome de quem foi, aliás, o nome de ninguém, porque eu tirei print, ó, eu tirei print da minha câmera, por isso que eu vou conseguir falar o nome de quem deixou essa exposição pra mim, tá bom? Então, a primeira exposição é, suponho que você é uma mulher inteligente e organizada, meu Deus do céu. Gente, eu tô mais pra organizada do que pra inteligente, tá bom? Então, na parte de organização, ok, acertou. A outra exposição é, suponho que você é brava. Não, gente, não sou brava, a não ser que me estresse muito, né, mas eu não sou brava não, sou uma boa pessoa. A próxima é, suponho que seja baixinha, gente boa e uma ótima mãezinha. Sucesso, florzinha. Obrigada, que linda. Então, eu sou baixinha assim, gente, eu tenho 1,58m. Sou assim, gente boa, me considero sempre, sou muito boa, muito legal. E também eu faço o máximo pra ser uma boa mãe do meu filho. Então, tudo certo, acertou. Vamos pra próxima agora. A outra é, suponho que você não se estressa com facilidade. Não, eu me estresse bastante, sou bem estressada. E principalmente quando eu quero uma coisa que eu marco aquilo ali na minha cabeça, tipo assim, sabe? Eu marco o meu dia pro dia de amanhã, eu sei que isso é errado, né? Mas, tipo assim, eu já planejo o meu dia de amanhã, se for sair, um exemplo, se for sair amanhã, eu planejo tudo hoje, como eu quero que seja. E se alguma coisa acontecer, como não foi planejado na minha cabeça, gente, olha, eu fico daquele jeito e fico uma pimenta. Eu tenho de explodir. Então, eu sou estressada assim, gente, tá? Então, você não acertou não, eu sou bem estressada. A outra suposição é, suponho que você seja uma super mãe, uma pessoa humilde, caprichosa com o seu lar. Beijos, Debbie. Obrigada, hein? Então, como eu já falei agora, gente, eu tô fazendo o máximo pra ser uma mãe boa pro meu filho. Mas, eu sempre dou o meu máximo, sempre dou o meu melhor. Então, isso é, eu acho que é isso que se torna uma mãe boa, né? Que faz a gente ser uma mãe boa. Procurar fazer o melhor pro filho todos os dias. E uma pessoa muito humilde, caprichosa? Sim, gente, eu sou muito humilde, sim. Eu acho que a simplicidade, a humildade é a base do ser humano. Ninguém vai ir pra lugar nenhum sem esses dois fatores. Isso é a humildade e a simplicidade. E eu procuro ser caprichosa, sim, na medida do possível. Gente, vamos pra outra. Então, você acertou, tá bom? Suponho que você e o Jeanne pensem em comprar uma casa. Se casa, as condições der. Sim, gente, a gente pensa sim, comprar a nossa casinha própria. Claro que não é tão fácil. Principalmente agora, com a situação que a gente tá vivendo no nosso país, no mundo, né? Na verdade, no mundo. Mas, assim que tudo melhorar e a gente conseguir juntar um dinheirinho bom, a nossa meta é comprar a nossa casa sim. Então, acertou. A outra suposição que eu deixei pra mim é... Suponho que você seja a mais animada da sua família. Com certeza. Eu sou sim, gente. Eu não sei se vocês que estão me assistindo entendem muito de signo. Eu sou sagitariana. Eu sou muito brincalhona. Muito é assim, sabe? Eu gosto de fazer as pessoas rirem. Eu gosto de ver as pessoas felizes. Eu gosto de fazer palhaçada aí de casa. Na verdade, todos os meus irmãos são assim, gente. Todos. Até a minha mãe é brincalhona. A pessoa, quem não conhece, acha que ela é assim, cara fechada. Mas ela é toda brincalhona também. Mas a mais brincalhona, a mais palhaça sou eu sim. Com certeza. Se minhas irmãs virem esse vídeo, elas vão confirmar aqui no comentário. A próxima é... Suponho que seja corajosa. Então, gente. Não sei se eu sou corajosa. Ah, eu não sei. Se você acertou ou se errou. Não sei. Eu acho que eu não sou tão corajosa não. Depende. Depende, gente. Eu não vou nem saber responder. Eu acho que... Tipo assim, pra algumas coisas sim e pra outras não. Então... Você acertou e não acertou. Vamos pra próxima. Suponho que você deve ser uma amiga maravilhosa. Queria morar perto. Ai, que linda. Então, gente. Eu acho que quem pode responder melhor é as minhas amigas, né? Mas eu, né? Não querendo assim... Me amostrar. Nem querendo ser o que eu não sou. Eu faço por onde ser uma amiga boa, gente. Eu sou muito verdadeira. Quando eu quero falar um negócio, eu falo na cara da... Tipo assim, se as minhas amigas estão querendo fazer algo. E no meu ponto de vista, eu acho que não é certo. Eu vou aconselhar. Eu vou falar o que eu acho. Porque eu acho que a amiga verdadeira não é só aquela amiga que passa mal na cabeça, não, gente. A amiga verdadeira também é aquela que chega e fala, ó... Eu sei que você quer fazer isso. Mas olha bem. Vê bem. Vê se é isso que dá certo. Vê se é isso que você quer fazer realmente. Porque no meu ponto de vista, eu acho que não é assim. Não acho que não é assado. Eu vou dar o meu parecer. Né? Então, assim. Eu me considero uma boa amiga na medida do possível. Claro que eu sou imperfeita, né? Como todo mundo. Mas se minhas amigas estiverem aí, elas podem responder aqui nos comentários por mim. Só ou não sou amigas? Uma amiga boa? E aí? Coloca aqui nos comentários. Vamos pra próxima. Suponho que você precise de um dia só pra você descansar e se cuidar. Não que você não se cuide. Então, maravilhosa. Você acertou na parte de descansar. Eu preciso, sim, de um dia pra descansar. E principalmente pra dormir. Porque, gente, com essa quarentena, nem o Thales mais. O Thales não dormia muito bem quando ele era recém-nascido. Mas agora, ele tá dormindo muito bem à noite. Não posso reclamar. Tipo, dá onze e meia, meia-noite. Ele dorme, assim, sabe? Umas cinco horas. Aí para pra mamar, né? Mama e dorme de novo. Só quando o dia, assim, amanhece. Que dá cinco e pouquinho. Já dão seis horas. Que eu coloque ele na cama comigo. Porque é a hora que ele fica direto no peito. Direto no peito, gente. Direto. Aí, como eu estou dormindo tarde. Nessa horinha que ele tá acordando. É a hora que eu tô pegando aquele sono mais gostoso. Aí eu não consigo dormir bem. Mas, de se cuidar. Eu tô me achando até mais vaidosa. Depois da gravidez. Depois de sentir o neném. Então, pra se cuidar, eu tenho um tempo sim. Agora, pra descansar. Que eu não tenho tanto tempo. Né, gente? Mas, essa é só a fase. Logo vai passar. A próxima é. Suponha que tu ronca quando está dormindo. Mas olha, gente. Mas olha. Então, eu já perguntei pra minha mãe se eu ronco. Já perguntei pro Jean. E eu não ronco, gente. Apenas eu respiro alto. Então, eu durmo com a boca aberta, gente. Assim, um pouco aberto. Então, eu respiro alto, sabe? Não é roncar. É respirar alto. Enfim. Então, eu não ronco, não. A próxima é. Suponho que você já foi evangélica. Então, gente. Já fui evangélica da Igreja Assembleia de Deus. Já fui bem firme. Bem firme mesmo. Agora, eu frequento a igreja. Não tô indo fisicamente devido a pandemia, né? Mas antes eu tava indo pra igreja. Eu ia pros cultos e tudo mais. Mas eu tava firme, firme mesmo, sabe, gente? Mas sempre que dava, eu ia pra igreja. Eu não me considero, assim, 100% evangélica. Porque eu não tô fazendo as coisas que eu sei que é certo fazer. Mas eu sei que em breve eu vou me consertar com o Senhor. E eu tô sempre aqui buscando fazer as coisas que é certa, né? Diante de Deus, claro. Então, eu já fui evangélica. Evangélica. No momento eu tô um pouco, assim, não digo desviada. Desviada acho que não. Mas eu não tô fazendo o que eu quero pra fazer. Então, eu... Vamos dizer assim, ainda sou evangélica, sabe, gente? Mas não aquela evangélica certa. Eu acho que quem é evangélica tá me entendendo o que eu tô falando. Então, você aceitou, sim. Já fui evangélica. Agora, tô meio torta, mas Deus vai me ajeitar. Deve me colocar no caminho de novo. A outra suposição é... Suponha que você não queira mais filho. Então, pra agora, eu não quero mesmo, não. Quem sabe no futuro... Eu acho que tá muito cedo pra mim falar. Quem sabe, quando o Taro já estiver grandinho, me der aquela saudade, né? Aquela vontade de ter aquela sensação de novo, de gerar e tudo mais. Mas, assim, tudo é Deus que vai permitir, né? Não é eu que vou falar que sim, que não. Então, assim, eu acho que agora, não. Não vou falar que eu não quero ter filho. Não vou falar isso. Mas, se for pensamento de agora, não. Não quero ter mais. Pensamento de agora, tá bom? Suponho que você seja muito amorosa. Gente, tem dias. Amorosa pra quem? Assim, pras pessoas de fora ou pra geral? Brincadeira, gente. Eu me considero uma pessoa amorosa, sim. Eu me considero uma pessoa... Eu gosto de fazer amizade. Eu gosto de... É, não tem muita coisa a ver, não. Mas, sim, gente. Acertou. Eu me considero, sim, uma pessoa amorosa. Então, a sua posição tá certa. Porque, de grossa e amorosa, eu tô mais pro lado de amorosa. Então, acertou. Suponho o próximo. Suponho que você é estressada. Acertou. E a próxima e última é... Suponho que você quer ter mais filhos. É diferente da última, né? Essa agora anterior é que você não queira ter e essa que você quer ter mais filhos. Então, como eu respondi agora há pouco... Pra agora, não. Se eu tiver com o pensamento agora, vivendo essa loucura de vírus... Ah, Jesus. Eu não quero ter mais. Mas, quem sabe lá na frente, né? Se tudo melhorar, Deus querendo. Talvez sim. Ou talvez não. Então, é uma... Agora é uma resposta que pra mim é incerta, sabe, gente? Então, eu não posso responder nem que sim, nem que não. Deus vai saber de todas as coisas, né? Então, é isso, gente. Foram essas exposições que vocês deixaram pra mim. Tinha outras coisas lá, perguntinhas que não faziam parte da exposição, mas era tipo... Era... Era... Carinhosas e dicas de vídeo e tudo mais. As exposições também tinham outras... Como é que se fala? Repetidas. Então, eu separei só 16 pra não ficar tão grande o vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que vocês ficaram sabendo mais um pouquinho de mim. Me conhecendo um pouquinho mais, né? Coloca aqui embaixo no comentário qual é o tipo de vídeo que você quer que eu grave, que você tem vontade de ver aqui no canal que ainda não viu. Que eu vou dar uma olhadinha e o que se achar melhor aqui no canal. Eu vou separar e vou gravar assim, tá bom? Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todo mundo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!